Vão tirar a roupinha que você ganhou? A roupinha que você ganhou da minha lá da Bélgica? Vão tirar a roupinha, meu filho. Tá tanto frio assim não. Essa roupinha é pra Europa, meu filho. Quando você viajar lá pro frio, papai. Entendeu? Vão tirar a roupinha. Vão tirar a roupinha. Vão tirar a roupinha, meu filho. Porque a gente tá fazendo frio assim não hoje. Hoje tá fazendo frio não, meu filho. Hoje tá fazendo frio não. A roupinha que você ganhou hoje, meu filho. Da minha. Ô meu Deus. Não vai tirar a roupinha de Lorde, não. Olha, gente, que coisa linda a roupinha que ele ganhou. Tá parecendo o Rei Momo. O Rei Momo. Ai, Rei Momo. Ai, Rei Momo. Ô papai, vão tirar a roupinha. Vão tirar a roupinha. Ô meu Deus. Você quer tirar não roupinha? Vão tirar a roupinha, meu filho. Vão tirar a roupinha, meu filho. Vão tirar a roupinha, meu filho. Você ganhou da amiguinha. Ô meu pai é triste. Caramba, meu filho. Tem que tirar a roupinha. Não tá frio hoje não, meu filho. Não tá frio hoje não, meu filho. Não tá frio não. Vão tirar a roupinha. Olha, gente, que roupinha bonita que o Topinho ganhou. Ele quer ficar com a roupinha agora. Não tá nem frio. Não tá nem frio. Ele quer roupinha. Não tá nem frio.